A Grande São Paulo teve mais uma chacina. Desta vez, quatro pessoas foram assassinadas durante a madrugada no Jardim Conceição, em Osasco. É o terceiro caso em menos de uma semana. Assim, o número de mortos já chega a 13. Por causa dos crimes de hoje, houve protestos e um ônibus foi incendiado no Jardim Conceição. No início da manhã, faltou transporte na região. O policiamento foi reforçado logo na entrada do bairro Jardim Conceição, em Osasco. Nesta tarde, carros e motos eram revistados. Na região da chacina, também havia viaturas da Força Tática e da Guarda Municipal da cidade. O aumento do policiamento aconteceu após dois ataques, que acabaram com quatro mortos e um ferido em estado grave na madrugada de terça-feira. Segundo testemunhas, três amigos estavam nesta esquina, na rua Orlando Torres, quando foram atingidos por disparos de dentro de um carro prata. Logo em seguida, outros dois homens foram atingidos na Avenida Vitor Tivita, na mesma região. Depois da violência, houve um protesto e um ônibus foi incendiado bem aqui. A gente ainda vê marcas aqui no chão. Esse local fica a poucos metros do primeiro ataque. E por causa disso, desde as primeiras horas da manhã, ônibus não circularam aqui no bairro. A prefeitura de Osasco informou que somente às nove da manhã o transporte foi normalizado após uma reunião com empresas de ônibus. Até agora, nenhum suspeito foi preso. No dia 2 de abril, um policial militar foi ferido por tiros no bairro quando atendiu uma denúncia em um baile funk. A polícia civil que investiga o caso está ouvindo testemunhas, mas não informa-se a relação entre as ocorrências. Esta é a terceira chacina na Grande São Paulo em uma semana. No dia 6 de abril, nove pessoas morreram em ataques na Zona Norte e Sul da capital por tiros disparados por pessoas que estavam em motos. Na região do crime de Osasco, a população diz que a violência é parte do dia a dia. A violência em Osasco está muito grande. As pessoas estão sendo assaltadas todas as horas, as crianças vão para a escola e são assaltadas. Os pais de família vão trabalhar e são assaltadas. A violência é grande, principalmente na sexta e no sábado, que tem arrastão no bairro inteiro.